Ai, será que eles estão me seguindo? Ai, eu acho que consegui despistar eles. Ufa, corre, corre, corre. Eu espero que o contato que eu fiz, né, com o Feirozinho, ele tenha feito um baú pra mim. Calma aí, deixa eu ver. Calma, vocês não estão por aqui. Ufa, calma, cadê? Cadê o baú? Ele falou que ia deixar num canto bem aberto. Aqui. Ufa, ainda bem, deixa eu ver. Nossa, ainda bem. Pessoal, pra quem não tá entendendo nada, eu estou num jogo chamado Round 6. Isso mesmo, que vocês viram aí no título. E eu tô correndo daqueles caras de máscara. Não sei se vocês assistiram, comentem aqui, tá? E eu tô correndo deles. E eu preciso fazer uma base pra escapar deles, né? Porque ninguém merece com esses caras loucos. Eles são loucos, gente, juro. Então, mas antes de fazer a base e fugir deles, já vão deixando muito seu like. Sem like, não. Vão deixando muito seu like. Se inscreva se ainda não for inscrito. E ativem o sininho, beleza? Ó, agora vamos fazer logo essa base antes que eles venham atrás de mim, né? Esses caras... Juro, gente, não sei se vocês assistiram, mas eles são muito doidos. Vocês vão ver quando eles chegarem. Porque eu tenho certeza que eu não consegui despistar eles. É muito difícil fazer isso. Mas tá. Vamos pensar. Temos quantas portas hoje? Duas. Temos duas portas. Então, temos que usar as duas. Vamos colocar bem aqui. Aqui. E a outra aqui. Ok. Então, vamos fazendo já o chão primeiro. Mas é um pouco diferente hoje, né? Começar pelo chão. Que daí, acho que vai ser mais fácil. O chão, acho que eu vou fazer de... Hum... Preto. E o teto de amarelo. E a parede de vermelho. Eu não achei muito boas essas cores, né? Porque a cor dos caras que estão me perseguindo são vermelho e preto. E daquela boneca louca da cabeça que mata todo mundo é amarela. Então, não foi muito boa essa escolha, não. Culpa é o do ferozinho, viu? Pode culpar ele. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Calma aí. Colocar aqui no chão. Eu espero que eu consiga fazer rápido. Antes que eles me capturem, né? Hum... Eu acho que aqui tá bom. Será só isso? Hum... Não sei. Deixa eu ver. Não, acho que tá bom. Acho que tá bom. E aí coloca assim o vermelho em volta. Né? Nossa, acho que vai ficar muito legal. Espero que fique bem segura, né? Que vai ser uma base 100% contra o Round 6. Isso mesmo. Tá. Colocando assim. Olha, tá ficando legal. Tem vidro. Aí, boa. Vamos contornar a porta. Nossa, faz muito tempo que eu não fugia de alguém assim. Tô até com medo, juro. Muito medo. Vocês não estão entendendo o quanto eles são doidos da cabeça. É, pra vocês verem. Calma aí. Vamos subir mais uma assim. Tá. Eu acho que os blocos vão dar de boa. Calma aí. Pronto. Assim, ó. Tá ficando legal. Vamos agora fechar em volta. E depois colocar o vidro e fazer o telhado, né? Porque vai que eles sobem em cima da minha base e me capturem. Eu não quero voltar não pra aquele jogo doido. Mas se bem que é muito dinheiro, né? Envolvido. Ai, não sei. Eu tô fugindo por enquanto. Qualquer coisa. Eu volto lá e ganho o jogo. Né? Deixa eu colocar aqui. Eita. Tô colocando um monte de bloco errado. É porque eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Hum. Acho que é isso, ó. Dei, faz assim. Calma. Será que vai ficar muito perto se eu colocar aqui assim? Não. Acho que vai ficar bom. Tá. Dei, eu coloco assim, ó. Mais um vermelho. Isso mesmo. Dei, desse lado também. E coloco o vidro que é laranja. Também não foi uma boa escolha, né? Porque a roupa da boneca também tem laranja. Hum. Tá bom. Ó. Vamos colocar aqui assim no teto. Vamos que vamos. Espero que não escureça, né? Porque se escurecer, eu não vou conseguir ver eles. E vai ficar um pouquinho preocupante isso. Não, mas acho que dá tempo. Acho que dá tempo de boa. Pera aí. E pronto. Isso mesmo. Ok. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Hum. Aqui comigo não temos mais nada. Vamos ver no baú. Ah. No baú temos armadura e umas maçãs. Tá. Muito bom. Pelo menos isso, o Ferozinha acertou. E temos uns espinhos. E vamos colocar em volta então, né? Ó. Vamos colocar aqui. Aqui não podemos colocar muito. Porque talvez até nós podemos cair nesses espinhos. Que eles são muito... Muito... Como que fala? Perigosos. Isso mesmo. Ó. Vamos colocar aqui. E... Nossa. Tá ficando muito legal. Muito mesmo. Nossa. Olha. E por sorte não tá escurecendo ainda. Então estamos dando sorte. Ah. Vocês nem viram a minha roupa, né? Olha a minha roupa. É lá dos jogos. Como vocês... Como eu falei pra vocês, né? Eu tava participando. Então eu tô com essa roupa. Eu sou o número... Peraí. Vocês sabem qual que é o meu número? Comenta aqui que eu quero saber quem adivinha o meu número. Ó. Meu número tem três algoritmos, tá? Tem três números nele. Tem... Qual que vocês acham que é? Hum. Vou dar cinco segundos pra vocês comentarem. Não. Cinco não. Dez. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Se você não comentou, não comenta mais. Meu número é o novecentos e onze. Isso mesmo. Porque ele já tá com outros jogos muito mais perigosos. Aham. Mas tá bom. Eu quero ver quem que conseguiu acertar. Eu duvido muito que vocês acertaram, hein? Duvido mesmo. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês então como ficou a base. Temos os espinhos em volta. Aqui acabamos de colocar a parede vermelha. Com o vidrinho laranja, o teto amarelo e o chão preto. Eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom, que tá tudo certo. E agora nós precisamos colocar nossa armadura. Porque eles estão chegando. Eu tenho certeza disso. Porque eles sempre ficam investigando, sabe? Colocar aqui. Colocar o que eu não vou usar. E tá bom. Agora vamos esperar. Eu acho que... Eu vou ficar esperando dar um cochilo aqui, ó. Ai, tô até cansada. Não vai dar nem pra tirar um cochilo que eu tô escutando barulho. Ai, não acredito. Eles me acharam já. Pelo menos deu tempo de eu fazer uma base. Olha quanto. Veio dois quadrados, né? Pra quem não sabe, são os líderes. Líderes, né? E veio os triângulos. Deve ter alguma bolinha também. Ali, ó. Tem bolinha aqui. Mas tem dois quadrados que são o chefe das formas. Então, tá. Ó, não vamos ficar em pânico. Vai dar tudo certo. Calma. Oh, eles estão com arma. Ei, pode vir aqui. Quero ver. Olha lá. Caiu no espinho, bobão. Vem. Vocês não conseguem entrar na minha base. 100% segura. Vocês são muito fraquinhos pra minha espada super bolada. Que tem 10 de dano. Isso mesmo. Pode vir cada um de vocês. Eu quero ver quem vai conseguir me levar de volta. É isso mesmo. Ei, você aí. Tá olhando o quê? É, feioso. Na verdade, tem como saber se é feio, né? Todo mundo é de máscara. Não ouvi dizer que é por causa que... Pra não saber a identidade deles, né? Eu tenho uma suspeita. Que eles devem ser jogador que nem nós. Porque teve uma parte lá que falou... Ai, azul ou vermelho? Eu escolhi azul. Mas tinha um papel vermelho. Então pode ser isso. Eles devem ter escolhido o papel vermelho. Sei lá. É coisa da minha cabeça. Mas eu acho que pode ser isso. Hum. Deixa eu derrotar isso daqui. E pronto. Nossa, tem muito carinha. Veio um batalhão inteiro. Eu pego só uma pessoa. É, acho que eles estão desesperados. Pra eu não contar sobre os jogos. Pra polícia. Mas eu vou contar. Tô nem aí. Eu, hein. Mas se bem que é muito dinheiro, né? Ah, então eu não sei. Eu vou ver. Eu vou pensar no caso. Se eu vou voltar ou não. Mas sei lá. É muito perigoso. Pera. Vamos derrotar isso daqui. Porque tá muito fácil. Ah, essa aqui é a bolinha. Ah, é a bolinha. Tá. Derrotar as bolinhas aqui. Que o quadrado eu já derrotei, eu acho. Hum. É. Já derrotei os quadrados. Falta só mais duas bolinhas. E conseguimos derrotar eles daí. Calma. Eita. Nossa. Ainda bem que eles não tão atirando em mim, né? Só tão me batendo com a arma. Mas eles não conseguiram entrar na minha base 100% segura contra o round 6.